Bom vamos lá então galera voltando aqui para nossa correção do nosso simulado nacional primeiro simulado nacional aqui do nosso Se Joga Vídeos, nosso Se Joga do NSS. No primeiro bloco a gente matou as questões de ética começamos a de lei 8.112. Agora no segundo bloco a gente termina a lei 8.112 e inicia com os itens de direito administrativo propriamente dito. Beleza, bom então vamos continuar de onde a gente parou, vamos continuar aqui na nossa lei 8.112 vou sair da tela para a gente poder ler o próximo item. Então item 26. A concessão da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, servidor público ou não, constitui ato discricionário, sendo concedida sem remuneração pelo prazo máximo de 3 anos. Galera, questão de prova sobre licença é muito comum, eles adoram as características das licenças. Principalmente eles querem que você saiba se a licença é com ou sem remuneração e qual é o prazo de duração dessa licença. Eu sempre digo para a galera não esquecer que a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro é a licença do amor. É uma licença que perdura enquanto durar o amor. Por quê? Porque ela não tem prazo determinado. Esse item está incorreto porque eu coloquei aqui que ela dura por um prazo máximo de 3 anos. Errado. Na verdade, essa licença, ela tem prazo indeterminado. A licença que tem prazo de duração máxima de 3 anos é a licença para tratar de interesse particular. Na verdade, eu tentei te confundir aí com as duas licenças. Então digo que ela é licença do amor, que é licença por prazo indeterminado. Enquanto durar o amor, você pode estar de licença. Só que tem um porém. Essa licença é por prazo indeterminado e sem remuneração. Então a tendência é que o amor já não dure tanto tempo assim quando a licença é sem remuneração. A grande característica que muita gente não sabe é que o cônjuge ou companheiro não necessariamente lhe é servidor público. Porque se o cônjuge ou companheiro for servidor público, a ideia é que você peça uma remoção e não a licença para acompanhar. Então o cônjuge ou companheiro, ele pode ser servidor público ou não. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu sou de toda a Receita Federal e a minha esposa é executiva de uma multinacional. E ela vai ficar um tempo lá no Japão. Eu posso pedir licença para acompanhar a minha esposa? Posso. Quanto tempo dura essa licença? Prazo indeterminado. Só que você vai sem direito à remuneração. Obviamente, como essa licença é mais de interesse do servidor do que da administração, a concessão dela é ato discricionário. A administração pode ou não conceder. Beleza? Então relendo o item aqui. A licença para acompanhar a cônjuge ou companheiro, servidor público ou não. É ato discricionário. Isso quer dizer que a administração pode ou não te conceder. Ela é sem remuneração e o prazo dela é indeterminado. Não há prazo estipulado na lei. É a licença do amor. Então esse item está falso. Questão sobre licença envolvendo prazo e se é com ou sem remuneração sempre aparece em prova. Próximo item. Item 27. As formas de provimento derivado, vertical e horizontal são também previstas no estatuto como formas de vacância dos cargos públicos. Na verdade, eu estou colocando para vocês uma questão tradicional, uma questão que você deve conhecer, só que eu coloquei de outra forma. Dentro da lei 8.112, eu tenho as formas de provimento e as formas de vacância do cargo público. O artigo 8º traz uma lista de formas de provimento, de preenchimento do cargo. E o artigo 15, se não me falo a memória, traz as formas de vacância, como os cargos ficam vagos. Por exemplo, falecimento do servidor, o cargo fica vago. Exoneração, demissão do servidor, o cargo fica vago. Quando você analisa os dois artigos de maneira conjunta, você percebe que existem formas que são simultâneas de vacância e provimento. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que eu preencho um cargo, eu desocupo, eu deixo vago outro cargo. São formas simultâneas. Quais são essas formas simultâneas de provimento e vacância? É a readaptação e a promoção. São formas simultâneas de vacância e provimento. Isso, provavelmente você sabe. Formas simultâneas de vacância e provimento, promoção e readaptação. Só que eu misturei essa informação com as classificações da forma de provimento. Vamos lembrar? O provimento do cargo, ele pode ser provimento originário e provimento derivado. Segundo o Supremo Tribunal Federal, provimento originário é quando não há nenhum tipo de vínculo anterior entre o servidor e a administração. Anota no seu caderno. A única forma de provimento originário é a nomeação. Segundo o Supremo Tribunal Federal, somente a nomeação é forma de provimento originário. Todas as demais formas de provimento são formas de provimento derivado. Beleza. Quando eu falo do provimento derivado, existe o provimento derivado horizontal, vertical e por reingresso. Provimento derivado vertical, o cara está subindo, é a promoção. Então, provimento derivado vertical é a promoção. E provimento derivado horizontal é a readaptação. Para quem não lembra, readaptação é quando o servidor sofre uma limitação na capacidade de trabalho. Então, vamos imaginar que o cara tem um cargo efetivo de motorista do NSS. Então, o cargo dele é motorista do NSS, cargo que hoje nem deve existir mais na estrutura, mas um dia existiu. Então, o cara é motorista do NSS, trabalha dirigindo. Só que ele quebrou o pé. Ele pode dirigir com o pé quebrado? Não. Então, ele é readaptado na função. Ele vai exercer as funções de técnico previdenciário. Para isso, o cargo tem que ser compatível com o cargo anterior. Um cargo equivalente em nível de remuneração, em padrão de atribuições, de responsabilidade. Como é um cargo compatível, a readaptação é provimento derivado horizontal. Então, promoção é vertical, porque o cara sobe na carreira. Readaptação horizontal, porque tem que haver uma equivalência entre as atribuições, entre a remuneração, entre o nível de escolaridade. Uma equivalência entre os cargos, então é horizontal. E todas as outras formas de provimento derivado, são derivado por reingresso. Reintegração, recondução, são provimento derivado por reingresso. Beleza? Então, realmente o item está correto. A promoção e a readaptação são formas de provimento e vacância dos cargos públicos. São formas simultâneas de provimento e vacância. Beleza? Essa estrutura de classificação das formas de provimento, você tem que conhecer, então anota no seu caderno. Então, o item está correto. Beleza? Vamos passar agora para o direito administrativo. E eu começo com uma questão sobre princípios da administração pública. E aí você vai falar assim, pô, Gustavo quis inventar, pô. O princípio, quando cai, é o limpe, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade. Ou então aqueles princípios tradicionais, supremacia do interesse público, razoabilidade. O princípio da sindicabilidade, ele inventou isso, nunca cai em prova. Galera, SESP vem cobrando o princípio da sindicabilidade. Eu vi recentemente a prova da PRF de 2021 e caiu o princípio da sindicabilidade. E eu vi professores dizendo que isso nunca tinha caído. Galera, a banca do SESP já tinha cobrado antes o princípio da sindicabilidade. E caiu agora na prova da PRF. Então a gente tem que conhecer. O que é o princípio da sindicabilidade? Sindicabilidade vem da ideia de análise, vem da ideia de controle. Na verdade, a sindicabilidade nada mais é do que o controle dos atos praticados pela administração pública. A gente já conhece aquele princípio da autotutela, consagrado pela súmula 473 do STF, que é o princípio que permite que a administração revise seus atos e anule os atos ilegais ou revogue os atos inconvenientes. A autotutela a gente está careca de conhecer. Agora, a sindicabilidade é algo mais moderno. É algo que engloba o princípio da autotutela. Seria o controle geral dos atos, mas não só pela administração pública, mas também pelo poder judiciário. Então quando eu falo da própria administração anulando um ato ilegal, isso é autotutela. Quando eu falo do poder judiciário anulando um ato ilegal ou a própria administração, aí eu tenho a sindicabilidade. A sindicabilidade engloba também o controle judiciário dos atos administrativos. Engloba também o controle legislativo sobre os atos administrativos. Então a sindicabilidade é algo maior, é uma concepção mais ampla do que a concepção de autotutela. Vamos ler? Podemos afirmar que a concepção do princípio da sindicabilidade abrange a autotutela administrativa. Tendo em vista que aquele, quer dizer, a sindicabilidade, permite controle dos atos administrativos não só pela administração pública, mas também pelo poder judiciário. Perfeito. Anota no seu caderno, porque sindicabilidade é uma coisa moderna e que vem sendo cobrada em prova do SESP. Beleza? Então a sindicabilidade é um plus na autotutela. Autotutela é o controle interno pela própria administração pública. Sindicabilidade é o controle interno e externo. É o controle dos outros poderes sobre os atos praticados pela administração pública. Então tá correto. Beleza? Tranquilo? É constitucional ataquei jurisprudência. Alexandre Araújo colocou três itens de jurisprudência no direito constitucional. Eu tô colocando aqui um item de jurisprudência na nossa prova de direito administrativo. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época da sua realização. Desde que haja previsão expressa em edital do concurso público. Galera, essa súmula, essa decisão do STF é recente, é coisa aí de 2019, 2020 e vem aparecendo em prova. Então imagina que a candidata passou para a polícia federal, está grávida e no dia da prova física ela tá com oito meses de gravidez. Tem como ela fazer barra? Tem como ela correr? Não. Nesse caso, ela tem direito a remarcar essa prova física? Tem. E o Supremo Tribunal Federal disse que esse é um direito constitucional da servidora. A maternidade é assegurada na própria Constituição e tem proteção direta da Constituição. Então o STF entendeu que, ainda que não haja previsão no edital do concurso, esse direito é inerente à gestação da servidora. É um direito previsto, protegido pela própria Constituição. Então o erro está nesse desde que haja previsão no edital. Não. Ainda que não haja previsão no edital, a candidata grávida, gestante, tem direito à remarcação da prova física. Então esse item está falso. E a Banca do SESP gosta desse negócio aí. Beleza? Tranquilo? Quem faz a nossa turma regular da NSS tem uma parte da aula que eu trabalho só jurisprudência sobre concurso público. E essa aqui está lá. Então você que é nosso aluno não pode errar. Beleza? Vamos lá. Próximo item. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles e não ao somatório do que recebido. Na prova de 2015 teve uma questão sobre teto remuneratório. Então eu repliquei aqui uma questão sobre teto remuneratório. Só que eu coloquei uma questão sobre jurisprudência de teto remuneratório. Vamos imaginar que o cara é juiz federal e professor de uma universidade federal de direito. Então ele acumula cargos públicos de magistrado com magistério. Beleza? Tem que ter compatibilidade de horários para essa acumulação? Tem que ter. E a Constituição, quando você lê o inciso 11 do artigo 37, ela dá a entender que na acumulação de cargos eu tenho que somar e o cara não pode ganhar mais do que o teto. Então hoje o teto no Serviço Público Federal está em torno de 39 mil reais. Vamos imaginar que o cara é juiz e ganha 35. E como professor catedrático da UFRJ ganha 15. 35 com 15, 50. Estourou o teto? Estourou. Mas pensa comigo. Ele não trabalha em dois cargos distintos? Sim. Não é justo que ele ganhe pelos dois? Claro. A administração não pode enriquecer as custas do trabalho do outro. Então o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte. Quando houver acumulação de cargos, o camarada tem que respeitar o teto. Mas é um teto para cada cargo. Então ele pode ganhar, no caso da acumulação, no máximo 78 mil. Dois tetos. Então é um teto de juiz e aqui ele não pode ganhar mais do que 39 mil. E um teto como professor. E aqui também respeitando 39 mil. Beleza? Então esse item está correto. Decisão do STF que aparece em prova. Tem que conhecer. Beleza. Próximo item. Ao interpretarmos uma norma do direito administrativo, devemos ter em mente que os princípios explícitos se sobrepõem aos princípios implícitos. Galera, princípios explícitos são aqueles que estão claros na norma. Então, por exemplo, princípios explícitos da Constituição Federal. É o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios expressamente previstos na Constituição. princípios implícitos são aqueles princípios que são reconhecidos pela doutrina. Eles não estão expressamente previstos no texto da norma, mas a doutrina reconhece como princípios do direito administrativo. Tanto que eu posso falar em princípios implícitos ou reconhecidos. Galera, qualquer questão de prova que tente falar que existe uma hierarquia entre os princípios, que um princípio se sobrepõe ao outro, que a aplicação de um princípio exclui a aplicação do outro princípio, está errado. Isso está falso. Os princípios são aplicados de forma harmônica. É um pacote de princípios. Não existe hierarquia, não existe subordinação, não existe sobreposição entre os princípios. Eles têm igual valor jurídico. A aplicação de um princípio não exclui a aplicação de outro. Qualquer questão que traga essa ideia na hora da prova está errada, está falsa. Beleza? Tranquilo? Então, o item 31 está falso. Questão tradicional em prova de direito administrativo. Beleza? Julgue os itens a respeito dos atos administrativos. Se você olhar a prova de 2015, eu tive questão sobre ato, eu tive questão sobre atributo do ato administrativo. Olha aí. A imperatividade é atributo que não está presente em todos os atos. Perfeito. Os atributos são as características dos atos administrativos. E segundo a doutrina majoritária, o único atributo presente em todo qualquer ato é a presunção. A presunção de legalidade, a presunção de veracidade, são atributos presentes em todo e qualquer ato administrativo. A imperatividade nem sempre está presente. E o que é a imperatividade? A própria palavra já ajuda. Imperatividade vem de império, vem de impor, de imposição. Quando o prefeito impõe alguma coisa através do decreto, ele está se valendo do atributo da imperatividade. Por exemplo, toda vez que eu vou trabalhar lá no tribunal, eu tenho que usar crachá. Por que eu quero? Não. Porque existe uma portaria do presidente do tribunal impondo, obrigando o uso do crachá. É unilateral. Ele não pergunta se eu quero, ele impõe, ele determina. Isso é a imperatividade. Se caísse na sua prova que a imperatividade decorre do poder de império, até o cara que nunca estudou direito administrativo, ia dizer, é, tá certo. Imperatividade, poder de império, tem tudo a ver. Então, não vai cair assim na sua prova. Vai cair que a imperatividade decorre do poder extroverso. Poder extroverso nada mais é do que o poder de império da administração. É o poder de impor a sua vontade aos particulares, mesmo que contra a vontade do particular. Poder extroverso ou poder de império. É assim que a professora Maria Silva de Pietro fala. Então, a imperatividade decorre do poder extroverso. E isso já caiu em prova do SESP. E por que que nem todo ato tem imperatividade? Porque nem todo ato é impositivo. Vamos imaginar que você resolveu tirar a carteira de motorista. Alguém te obrigou? Não. E a concessão da carteira de motorista é ato administrativo. Vamos imaginar que você resolveu tirar a licença para tratar de interesse particular. Alguém te obrigou? Não. E a concessão dessa licença é ato administrativo. Então, nem todo ato é impositivo. Nem todo ato tem imperatividade. Beleza? Então, não está presente em todos os atos. Perfeito. E decorre do poder extroverso, que é o poder de império da administração. Está correto o item 35. 36. Em decorrência do princípio da tutela, existem limites para revogação e para anulação dos atos administrativos. Galera, realmente eu tenho limites para revogar e para anular. Até aí tudo bem. Por exemplo, eu não posso revogar o ato consumado. O ato que já acabou. Eu não posso revogar o ato vinculado. Porque não cabe controle de mérito, não cabe revogação de ato vinculado. É uma limitação. Eu não posso anular o ato ilegal após cinco anos. Também tenho aí uma limitação de tempo. Então, realmente, a anulação e a revogação têm limites. Só que a anulação e a revogação não são decorrência do princípio da tutela. Pô, peraí, o Gustavo está louco. Ele acabou de corrigir o item e falou isso sobre a sindicabilidade. Sobre a autotutela. Autotutela é diferente de tutela, galera. Para quem é nosso aluno do curso do Se Joga, não pode errar. Eu falo isso na aula de estrutura da administração pública. Porque isso aparece em prova direto. Isso é uma pegadinha tradicional da Banca SESP. Autotutela é a anulação e a revogação de atos administrativos. Tutela é a relação entre administração direta e indireta. Tutela é o controle finalístico. É a supervisão ministerial que a administração direta exerce sobre a indireta. Então o item está incorreto. E essa troca, autotutela e tutela, Banca do SESP é campeã em fazer. Beleza? Então o item está falso. 37. O ato praticado por agente de fato é considerado válido por força da teoria da aparência. Ao passo que o ato praticado pelo usurpador de função é tido como um ato inexistente. Para quem é nosso aluno, eu falo isso lá na aula de agentes públicos. Dentro do direito administrativo existe a figura do agente público. Que é aquele que tem uma relação com a administração. Um vínculo funcional ou político com a administração pública. Então, tanto vai ser agente público o servidor do NSS, quanto o senador, o deputado, quanto ao mesário do TRE. São agentes públicos. E aí existe o que a gente chama de agente de fato e agente de direito. O agente público de direito é aquele que está lá de acordo com a norma. É aquele que tem uma relação através de um cargo, de um emprego, de uma função pública. Através de um mandato. Esse é o agente público de direito. De acordo com a lei. Mas existe também o agente de fato. Vou dar um exemplo. Lembra da boate que pegou fogo lá no Rio Grande do Sul, que foi uma catástrofe? Deve ter uns 10 anos isso. Lembra que a população começou a ajudar a quebrar a parede da boate, para tirar a fumaça lá de dentro, para tentar não intoxicar as pessoas? Lembra disso? Esse cara que ajudou a quebrar, que ajudou o corpo de bombeiro, esse cara é um agente de fato. Ele não é um agente de direito. Ele não está ocupando um cargo, um emprego, uma função, um mandato. Mas, de fato, ele está desempenhando uma função pública, uma situação emergencial. Esse cara, ele pratica um ato válido perante a administração pública. É diferente do usurpador de função. O usurpador de função é um criminoso. É um cara que não tem relação alguma com a administração pública, ainda que seja emergencial. Não. Ele é o cara que falsificou o crachá do tribunal, botou no pescoço e está fiscalizando o órgão público por aí. Esse cara é um criminoso. Ele comete crime pelo código penal. E, segundo a doutrina, o ato praticado por esse cara não é um ato válido. Ele é tido como um ato inexistente. Então, aquele cara que é um agente de fato, ele pratica um ato válido. Por quê? Porque o ato tem toda a aparência de ser legal. Então, é um ato válido pela teoria da aparência. Agora, o usurpador de função pública, ele pratica um ato inexistente. Então, isso aqui está correto, verdadeiro. Repara que a maioria das questões já foram vistas no nosso curso teórico do Se Joga. Então, o nosso aluno que errou esse tipo de questão, como a questão 35, 36, 37, tem que se preocupar em revisar a teoria, porque foi dado o assunto. Então, é você que ainda não formou a sua base no direito administrativo. Então, sempre falo, assiste a aula, faça as anotações. Para com a preguiça. Ah, professor, manda o PowerPoint anotado. Faça as anotações, porque você já está estudando. Beleza? Então, para você que já é nosso aluno, que errou essas questões, tem que rever as aulas, tem que voltar na teoria. Beleza? Vamos adiante. Item 38. Com vistas a favorecer o princípio da modicidade de tarifas, e desde que haja previsão editalíssima, poderá haver, em favor da concessionária, outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados. Galera, a Lei 8987 é a lei que regulamenta, que estabelece normas gerais sobre concessão de serviço público. Na prova de 2015, a gente teve dois itens sobre a Lei 8987. Então, eu também fiz dois itens aqui. O que isso quer dizer que tem previsão lá na nossa edital? Lá na nossa Lei 8987, desculpa. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que uma empresa, uma concessionária, ganhou a concessão para transporte público municipal. Então, ela ganhou uma determinada linha de ônibus para fazer o transporte ali entre aqueles dois trechos dentro do município. Beleza. Qual é a fonte principal de remuneração da concessionária? É a tarifa cobrada do usuário. Traduzindo, é a passagem de ônibus. É a fonte principal. Mas se o edital da concessão, o edital lá atrás da licitação, trouxer a previsão de que pode haver uma fonte alternativa, isso é possível. Vou dar exemplo. A principal fonte de remuneração da concessionária é, obviamente, a passagem de ônibus cobrada do usuário de serviço. Mas no edital pode dizer o seguinte, ó, você pode ter fonte de receita de publicidade, se é permitido. Então, aquele famoso bus door, aquele outdoor que o ônibus coloca na última janela do ônibus, é publicidade. Então, o ônibus, ele pode cobrar de empresas que queiram fazer publicidade na janela do seu ônibus. Ó, quem quiser, pode botar aqui o bus door e ganhar uma fonte, né, e me pagar aqui por esse serviço. Seria uma fonte alternativa de receita, mais uma fonte de receita para a concessionária, mas isso tem que haver previsão no edital. A condição é que haja previsão dessa receita alternativa no edital de licitação. Beleza? Então, isso está correto. Lei 897. Último item. Vamos lá. Vou sair da tela para ler e depois eu volto para comentar. Na permissão de serviço público, o poder concedente transfere a execução de determinados serviços a pessoas físicas ou jurídicas, a título precário. Porém, continua com a titularidade do serviço, permitindo que exerça a fiscalização dos mesmos. Galera, perfeito. Quando eu falo de delegação de serviço público, eu transfiro somente, somente a execução. Lá na nossa aula sobre estrutura da administração, quando eu falo de delegação, aqui seria a delegação a delegação que é a terceiros, a delegação para particulares, delegação por delegação, ou a descentralização, desculpa, por delegação. Nesse caso aqui, eu falo lá. Na descentralização por delegação, a particulares, eu transfiro somente a execução do serviço. O Estado, ele continua a ser titular do serviço. A titularidade do serviço, o domínio do serviço, fica com o Estado. Titularidade fica com o Estado, fica com a própria administração. Por quê? Porque o Estado, ele vai fiscalizar se aquele serviço está sendo emprestado. Então, ele transfere para uma pessoa, no caso da permissão, ele transfere para uma pessoa física ou jurídica, a execução do serviço. Ó, permissionária, você vai executar esse serviço. Mas a titularidade do serviço continua na mão do Estado. Porque é o Estado, eu vou fiscalizar esse serviço. Eu vou verificar se o serviço está sendo bem executado para o meu usuário. Se você estiver executando mal o serviço, eu posso te multar, eu posso suspender, eu posso até tomar essa permissão de volta. Então, na descentralização por delegação, seja na concessão, seja na permissão, seja na autorização, em qualquer forma de delegação, o Estado, ele transfere a execução do serviço, mas ele continua sendo o titular daquele serviço. Justamente para cobrar da concessionária, da permissionária, da autorizatária, uma boa execução do serviço. E essa permissão, de acordo com o artigo 2º e o artigo 40 da Lei 8987, ela é transferida a título precário. Isso quer dizer que a qualquer momento eu posso tomar de volta. Então, esse item, a gente percebe que ele está correto. E com isso, a gente termina a correção de direito administrativo, ética e Lei 8.112, do primeiro de muitos simulados simulados nacionais. Até a nossa prova, com certeza, a gente vai fazer aí uns 5 simulados nacionais gratuitos para você. Então, você que gostou aqui do nosso simulado, acompanha. Ainda que não queira comprar o nosso curso, ainda que não queira participar do nosso projeto, do nosso passaporte rumo ao NSS, que engloba teoria, questões e simulados, ainda que você não queira, beleza. Acompanhe o simulado gratuito, acompanhe aqui o simulado, porque vale a pena. São dicas valiosas na sua preparação. Beleza? Galera, então, um grande abraço para quem é aluno do Cijoga. Até a nossa próxima aula do curso teórico. E aquele que não é aluno, até o nosso próximo simulado nacional. Eu tenho certeza que você vai participar com a equipe do Cijoga. Beleza? No último concurso, a equipe do Cijoga aprovou e classificou mais de 300 alunos. No nosso site, a gente bota a lista nominal de todos que foram nossos alunos. Beleza? Então, um grande abraço e até o nosso próximo projeto. Valeu!